Fortaleza Coração Nossa terra Alvisareira Cada canto de Emoção Minha paixão Verdadeira Praias enchem A visão Mulher e esplendor E luz Teu sorriso Me ilumina Festa deu férias A razão Fortaleza Das lagoas Lagamares Roda de alegria Dos ares Irassema A beira mar Noturnos De prata Oluar Mucuri E em seada Velejar Paraíso Além portas E janelas Cidade solar Fortaleza Bela Solar Fortaleza Bela Paraíso Para mim E para ela Fortaleza Das lagoas Lagamares Roda de alegria Roda de alegria Dos ares Irassema A beira mar Noturnos De prata Oluar Mucuri E em seada Velejar Paraíso Além portas E janelas Cidade solar Fortaleza Bela Solar Fortaleza Paraíso Para mim E para ela Girassol Repleto Em luz Verde anil Entre lençóis Em teus braços Nossos sonhos Ver de novo Ver de novo Em teus braços Repleto Vivo Em teus sons Tons de sóis E harmonias Que nos conduz Fortaleza Das lagoas Lagamares Roda de alegria Dos ares Irassema A beira mar Noturnos De prata Ao luar Mucuri E em seada Velejar Paraíso Além portas E janelas Cidade solar Fortaleza Bela Solar Fortaleza Bela Bela Paraíso Para mim E para ela Paraíso Bela 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 Amém.